Música Seria bom se todos pudessem comprar inteligência ou simplesmente apertar um botão e saber tudo. Mas ficar mais inteligente também depende de você. E você pode seguir algumas destas maneiras para estimular seu cérebro. Coma peixe. Peixes oleosos são ricos em DHA, um ácido ômega 3 responsável por 40% da formação das membranas celulares e podem melhorar a neurotransmissão. Mas antes que você morda a isca, saiba que esses estudos se basearam no que as pessoas lembravam sobre as suas dietas. Testes com ômega 3 em ratos não mostraram melhoras nas habilidades cognitivas. Beba chá. A cafeína do chá verde e preto faz o corpo pegar no tranco e afia a mente. Não é bom beber café e energéticos. Para um ganho cerebral excelente, faça pausas regulares para beber chá. Doses pequenas durante o dia são melhores que tomar uma única grande dose. Sem pânico. Enquanto um leve nervosismo pode melhorar o desempenho cognitivo, períodos de estresse intenso nos transformam em neandertais. Tente controlar a respiração. Mantenha-se afiado. Pesquisadores italianos descobriram que as pessoas que têm mais de 65 anos, que andam cerca de 9 km por semana, em passo moderado, têm 27% menos chances de desenvolver demência que adultos sedentários. Os pesquisadores pensam que exercícios possam melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro. Durma. Tirar uma soneca rápida no escritório pode deixar seu chefe irritado. Mas informe a ele que você, na verdade, merece uma promoção, de acordo com os últimos resultados dos estudos sobre o sono. Um breve cochilo pode melhorar a sua memória, mesmo que dure apenas 6 minutos. Jogue videogame. Todo mundo que implorou por um videogame agora vai conhecer o melhor argumento para conseguir um. Agora você pode falar que alguns jogos o tornam mais inteligente. Depois de esforços cuidadosos, os jogadores sentem seus cérebros rejuvenescerem. E este simples exercício é muito eficaz na hora de aumentar a velocidade visual e de reação. É como todos os outros.